Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makebis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Guys, o vídeo de hoje ele é polêmico, mas polêmico no sentido de que o Fortnite pode arrumar uma briga judicial com a Garena do Free Fire Se você não sabe, ontem teve um trailer muito, mas muito polêmico postado no canal oficial do Free Fire Foi retirado minutos depois, mas eu vou estar mostrando ele pra você aqui A gente tem salvo, porque a internet é assim, uma coisa caiu, nunca mais desaparece E também sobre o novo emote do Little Whip, que chegou no Fortnite ontem à noite E ele tá um pouquinho polêmico, e não só ele Agora a gente tem o Sorventinho andando pelo mapa e falando umas frases meio estranhas, com duplo sentido Que eu acho que talvez possam não trazer um problema pro Fortnite no futuro Então, como eu disse, este vídeo é polêmico do começo ao fim Então, mas é a gente pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo com mais amigos aí pra mais gente conhecer o canal E se puder fazer a boa e apoiar a gente na loja de itens do Fortnite usando o pão de maquiabinho Isso me ajuda muito, beleza? Então é isso, bora pro vídeo! Bom, primeiramente a gente vai começar o nosso vídeo com o emote do Little Whip Essa polêmica começou quando teve o update ali na segunda-feira Que adicionou esse emote com essa musiquinha no jogo A música é simplesmente essa Little Whip, Little Whip, Little Whip Eu sei que já tá na sua cabeça essa música Porque, mano, é um inferno essa música Pois bem, isso daqui está falando nada mais, nada menos Do que uma musiquinha pro cremosinho Sorvetinho Só que já começa com o nome do negócio Cremozinho Sim, você já tá pensando em outras coisas Vamos dar um trazido automaticamente aqui pra ver a letra dessa música que toca no emote Que rola num jogo jogado por muitas crianças Vamos dar uma olhada aqui, ó Little Whip, Little Whip, Little Whip Hum, faça sua escolha Dê uma lambida É, obviamente, estão falando de sorvete Mas fica estranho mesmo assim Assim Hum, chicotei Esse chicotei seria de cremoso, tá? É que Whip pode ser tanto chicote como pode ser creme, ó Tá aqui, ó O chicote, o açoite, a latega, o chibata E creme Pode ser creme, beleza? Então calma Não está falando de chicotear Apesar de dar esse sentido também Aí, Little Whip em seu copo Cremozinho no seu copo Hum, cremosinho Pingando Sabor É isso Cara Essa música Quando você traduz Ela dá Literalmente Uma vergonha lheia De você ler Isso daqui Ou pelo menos Escutar, tá? Obviamente A Epic não fez Pensando Nesse sentido Mas Talvez eles tenham feito Pensando no duplo sentido Porque as frases Que o cremosinho fala É um pouquinho pior A gente vai chegar lá Sobre o cremosinho Como eu disse Ele já está no mapa Ele spawna Em um De seis pontos A cada partida Ele tem seis pontos Pré-definidos Que são Estes daqui Certo No mapa E ele spawna Uma vez em cada Tipo Partida Num lugar diferente A mesma coisa Que acontecia Com o papai noel Ficava andando Pelo mapa Só que o cremosinho Aparentemente Não anda pelo mapa Ele vai estar ali Com o seu carrinho De sorvete Vai falar Algumas frases E vai jogar Um sorvete Para os players Exatamente o que Papai noel Fazia com os presentes O problema Aqui Tá Nas frases Que o NPC vai falar A gente tem Algumas dessas frases E novamente A tradução Meio que é Um pouco De duplo sentido Talvez um pouco Mais do que A música Vamos dar uma Olhada nessas frases O Ipex postou Aqui e a comunidade Toda já Levou por esse Caminho Que eu tô querendo Dizer nesse vídeo Vamos dar uma olhada No traduzir Twitch automático Se você não quiser Se você não quiser Em um cone Posso esguichar Em um saco De papel Solto Mano A palavra Esguichar Aqui Ela ficou Literalmente Muito Muito estranha Principalmente Porque a gente Tá falando Do cremosinho Prove este Creme Sabor Guzzle Juice Arrefecer Seria no caso Refrescar Com um pouco De leite Duro Mano Olha a palavra Literalmente Tá aqui Hard Milk É obviamente Que ele está falando Do sorvete Que tem uma consciência Um pouquinho mais dura Calma Não estamos falando Disso aí Mas beleza Dá o duplo sentido Total Sou curador De sabores Eu sei O que as pessoas Querem provar Mano Olha essas frases Que o Fortnite Colocou Num personagem Que vai ficar Falando dentro do jogo Se isso aqui For traduzido Eu só tô vendo O cara jogando Na sala A mãe dele Sei lá Na cozinha O pai dele Preparando a janta Alguma coisa assim E o personagem Falando Como é que é Refresque Com um pouco De leite duro Mano Vai pedir pra desligar O videogame Na hora Sério mesmo Foi um pouco Divertido No mínimo Eu achei Mas agora A gente vai Pra parte Que realmente Pode virar Um processo Aqui E não Só pra parte Da Epic Pro Free Fire Por que Free Fire Postou simplesmente Essa collab Aqui Vocês vão perceber Algumas coisas Bem interessantes Nesse vídeo Claro O vídeo Tá extremamente Bem feita Se Free Fire Fosse assim Seria o melhor Jogo do mundo Mas vamos dar uma olhada Começa ali O trailer É aparentemente Alguma collab Que o Free Fire Vai estar fazendo E tudo mais E aí entra Uma coisa interessante A gente A gente tá vendo Aqui Que a menina Chega Num skate Voador Fortnite Tava querendo adicionar Skates Recentemente Tava tendo Uma mecânica De skate Senta que a gente Tem uma pista De skate Construída Ali E tudo mais Já começa Um certo Plágio Por aí Mas skate Pode ter em qualquer lugar Não pode ser plágio Beleza Não pode ser considerado plágio Aí o que a menina Tá fazendo Ela simplesmente Está pichando A cidade inteira O que aconteceu No capítulo 3 Do Fortnite O mapa inteiro Está pichado Para entrar Na vibe Certo E o Free Fire Simplesmente Parece que está Copiando Essa temática Inteira Tudo está pichado Tudo mais E o trailer Como eu disse Está muito Mas muito Bem feito Vamos dar uma olhada No trailer Para chegar na parte Que eu quero mostrar Para vocês Como eu disse O trailer Está muito Bem feito Agora A gente vai chegar Na parte Que eu quero mostrar Presta muita atenção Porque aparece Muito rápido Vocês podem ver Que eles estão Pichando a cidade Inteira E tudo mais E entram Naquela Na vibe Aqui Olha essa cena Passa por um segundo Vocês repararam Ou não repararam Provavelmente Vocês estão reparando Porque estava Na thumb Do vídeo Certo Pois bem O que Que acontece Se a gente Vê Aqui Por um segundo De frame Eu vou mostrar Só umas imagens Aqui A gente pode ver A Luxo Sim Exatamente A mesma personagem Do Fortnite Está aqui E aqui do lado A gente tem A Ruby Sim Eles nem Fizeram Baseado Nessas personagens Eles simplesmente Usaram a modelagem E não foi Só isso Tá Eu vou Ir na conversa Do Aguin Que ele me mandou Ontem Porque olha isso Num e meio Tem a Luxo Do lado Da Respingada Certo Você pode ver Que a Luxo Está aqui E a Respingada Está aqui Se a gente For um pouquinho Mais para frente A gente acha Luxo Com a Ruby Mas Em outro frame A gente pode ver A skin Da NBA No caso Do crossover Com o Jordan Certo Ela dá rebote Chama rebote A skin Aqui a gente pode ver Que é exatamente A skin De um crossover Do Fortnite Ou seja O Free Fire E não só pegou Modelagens De skins Do Fortnite Como pegou Skins Que o Fortnite Pagou ali Para ter as colaborações Ou foi pago Alguma coisa assim Mas era exclusivo Do Fortnite E não usou Só a marca do Fortnite Como também A marca da Jordan Da Nike Tudo mais aqui Ou seja Eles podem ser processados Não só pela Epic Como pela Nike Pela Jordan E por sei lá Mais o que Que eles devem ter usado Nesse trailer Porque a galera Deve ter ido buscar Muito Mas muito rápido Porque aqui Se a gente ver A gente também Tem mais outras Duas skins Seria o Abstrato E a Técnica Duas skins De Fortnite E outra coisa Se a gente Der uma olhada Aqui A gente pode ver Que se repete Pra caramba Por exemplo Aqui a gente tem Uma rebote Aqui mais pra baixo A gente vai ter outra Não dá pra ver aqui Mas aqui você pode ver Que tem um Esqueci o nome Do bichador Lá do Fortnite Outro aqui embaixo Grafiteiro Não é bichador Esqueci o nome É o Abstrato Você pode ver Que aparece Várias vezes Tem um aqui Tem outro aqui E a mesma coisa Acontece com a rebote Ela vai aparecendo Tá ali embaixo A Ruby também A Luge também Então eles simplesmente Colocaram ali Pra popular Popular ali O trailer Certo Pois bem Isso deu tanto problema Que o trailer oficial Se você clicar aqui Aqui é o link Do trailer oficial Olha isso Vídeo indisponível Este vídeo É privado Ou seja Eles privaram o vídeo Minutos depois Que o vídeo Foi liberado Então realmente Deve ter dado um problema Ali Acho que o processo Já tá rolando E você O que você acha De tudo Que eu falei Nesse vídeo Vocês acham Que a música Do Little Whip Ali é um pouquinho Duplo sentido Ou é só coincidência E o que vocês acham Que aconteceu Com o Free Fire Nessa daqui Beleza Quero saber de vocês Aqui nos comentários Então é isso Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Valeu E falou E falou